Foram várias ocorrências registradas neste final de semana aqui em Alto Araguaia. Nós conversamos com o delegado de polícia, doutor Carlos Roberto, que destaca as principais. Nós tivemos algumas ocorrências envolvendo violência doméstica, infelizmente é muito recorrente na atualidade. Tivemos também o óbito de uma pessoa que estava na fazenda e por uma queda de energia, ela tentou restabelecer junto à rede aérea a energia elétrica na propriedade rural e essa pessoa veio a óbito, tratando-se de um senhor de 59 anos de idade. Como é que foi feito o trabalho a partir dessa ocorrência? Então, a partir do conhecimento do fato, é desencadeado um protocolo. Nós chamamos a perícia técnica para fazer um local de crime, uma perícia no local para ver se há, eventualmente, algum fato típico, algum crime a ser investigado e para determinar também os fatores que determinaram com o óbito dessa vítima. E, posteriormente, também encaminhando a vítima para o exame de necropsia, para ficar tudo documentado, como se deu o fato. Isso tudo, todas essas perícias, elas é que vão dizer, o perito criminal, o médico perito criminal, eles é que vão dizer a natureza do fato e como se deu o fato, melhor dizendo, e os motivos que conduziram a pessoa à morte. Há também o fato de uma jovem que teria sido violentada sexualmente, ou seja, teria tido sexo sem o seu consentimento, que é um fato extremamente grave, muito relevante, e que nós, hoje mesmo, já estaremos tomando todas as medidas no âmbito da polícia e judiciária civil para alavancar o máximo de informações, de elementos, de provas, que nós conseguirmos em razão do ocorrido e encaminhá-lo à justiça, porque fatos dessa natureza não podem ficar sem o conhecimento do Estado. E houve alguma ocorrência de furto aqui na cidade, doutor? Sim, nós tivemos ocorrências, são pequenos furtos, né, mas em razão de descuidos, né, o que a gente chama de, a pessoa que pratica esse tipo de furto é o chamado descuidista. Ele se aproveita de um descuido da vítima e pratica o furto. Nós tivemos, sim, algumas ocorrências, mas de pequena monta. Não tem nada, assim, que seja substancial, de altíssima relevância, não, com relação ao montante, né, mas todos os fatos são perseguidos de forma correta, através de inquérito policial, que a gente tomba, né, aqui embaixo, aqui na delegacia de polícia, e todos eles são encaminhados para o Poder Judiciário, para que o promotor de justiça, né, que é o chamado Dominus Litz, o dono da ação penal, para ver se há ou não elementos de prova suficientes para o oferecimento de denúncia.